Começando mais um vídeo de Sanky's Awakening nesse vídeo, eu vou comentar com vocês aí Quem que vale mais a pena hypar? É o Cid ou a nossa deusa Aéreos? Vamos falar um pouquinho das qualidades aí de cada personagem pra vocês E também vou apresentar o resultado da enquete que tivemos aí semana passada no canal Então sejam todos bem-vindos e bora lá Destaque aqui que teremos um novo aqui de compartilhamento É só de compartilhar todos os dias Um novo cena, né? Então só ainda não foi apresentado pra gente, né? Porque ainda não chegou o último dia Mas eu espero o lugar para conseguir essa última cena aqui também Então vamos falar aqui na aba Cox o que que tem de interessante em cada personagem Deixa eu ver se a Aéreos tá aqui A Aéreos tá aqui Então vamos lá no El Cid que infelizmente eu não tenho, né? Mas o El Cid talvez chegue aí amanhã nos duelos sagrados Para todos vocês avaliarem também o personagem que nos duelos sagrados Ele já deu uma mitada bem interessante, mas bora lá Só falando de nossa atualização, né? Que hoje eu vi lá na nossa atualização Tem as mesmas coisas que eu já disse pra vocês Do vídeo de spoilers, né? Só que eles informaram, né? Confirmaram que o Mili vai ser a Ilha da Rainha da Morte Aquele que você perde 20% da vida máxima no final de cada rodada E que os buffs já chegarão no servidor global Tanto dos três deuses Isso aí é muito bom Talvez eu faça até uma live, hein? Homenagem a isso aí também Muito tempo que eu não faço live aí com vocês Mas beleza, vamos lá Falar aqui do El Cid O que que ele tem de vantagem? Vou colocar aqui três qualidades Dois defeitos de cada um Só pra vocês darem uma avaliação Então, o El Cid Um dos grandes diferenciais que fez ele se destacar Ele tem aquela característica de ser um personagem de DPS papel, né? Nada demais Se você dá alguns hits nele Ele falece rapidamente Porém, ele tem esse escudo absurdo Que consegue tancar muito, muito mesmo É muito chato eliminar esse escudo Porque a gente tem que ficar selecionando o El Cid Nem sempre o inimigo tem componente suficiente Para ficar retirando o escudo do El Cid também Ele fica vulnerável no primeiro ataque Que muitas vezes não é o suficiente para eliminar o El Cid Porque ele precisa tomar dano para ativar o escudo E depois, esse escudo está prolongando para a rodada 3 também E aí, às vezes, ele fica na rodada 3, rodada 4 Com esse escudo E ele está full PV Então, isso aí é uma das coisas muito, muito da hora do El Cid Que embora ele seja papel Igual um Afrodite divino Igual um cano de gêmeos, né? Que seria o seu maior concorrente Ele está acima da invisibilidade do cano de gêmeos Porque mesmo o cano de gêmeos ficando invisível Ele toma muito dano em área Principalmente de Thanatos E acaba falecendo aí também E do Afrodite divino, ele tem um problema de ser um pouco mais lento e tal Ou seja, um pouco mais rápido Não que seja grande coisa assim também Mas no caso, o Afrodite não tem nem proteção, né? Ele tem aquela roubo de vida do... Como é que fala? Do sangramento que ele aplica Mas a pior sobrevivência aí dos três Para falar a verdade Então, o El Cid Ele se destaca dos S Top T hoje Por causa da sua sobrevivência Ele talvez não possa ser o mais perigoso Sim, ele é perigoso Mas o Afrodite ainda continua com sua maior periculosidade O cano, ele continua sendo ainda um personagem Que é difícil de ser controlado Igual a gente tem Serafina, Camus Mas ser selecionado para alguma espécie de controle Ele fica complicado também O El Cid, ele ainda é vulnerável a controle É o que mais incomoda aí O El Cid é a vibe do controle Mas o seu escudo é uma das grandes ferramentas Para você hypar o El Cid, tá? Vamos lá Outra coisa Ele lembra muito Muito mesmo É a vibe do Sukiyo Como assim, lembra a vibe do Sukiyo? Porque ele é uma unidade Que de repente você atacou e vira o jogo E simples assim Igual a gente joga com o Sukiyo Usa aí a sua skill 2 E ele sai espalhando dano em todo mundo É a vibe do nosso El Cid também Ele tá lá, principalmente destacado A partir de oito stacks, né? Das suas lâminas Ele começa a atacar todo mundo Eliminou o inimigo Começa a causar mais dano ainda em todo mundo É um dano que ignora proteções também Ignora reduções de defesa Porque ele causa dano verdadeiro também Então tá muito Essa parte do El Cid E ele realmente é um personagem que fica lá Né? Às vezes Óbvio O Afrodite também é perigoso Porque Se causar muito dano no Afrodite Ele vai Tacar muitas rosas Ele tem essa periculosidade também do Afrodite Mas ele lembra mais o Sukiyo Tá com pouco PV Usa o Suki 2 Venceu o jogo O El Cid também Dá pra fazer isso na roda da 1 Mas depende muito do inimigo Causar bastante dano nele Diretamente ou indiretamente Que ele vai destacando As suas lâminas Então quanto mais inimigos Dano Dano em área Dano flop Ou não, né? Até um ataque básico Do Exeus Vai potencializar O El Cid A dá aquela mitada E detalhe Ele tem um probleminha Não vou colocar aqui Como defeito do El Cid Mas O maior probleminha dele É o Cosmo Lendário Não temos ainda O Cosmo Lendário Tão legal assim Pra aumentar o dano dele A galera tá usando Árvore da Ressurreição Eu não curto Muito Árvore da Ressurreição Porque ele já tem A sua proteção Muito acima da média Por causa do seu escudo Mas a galera tá usando Árvore da Ressurreição Porque ele tá tomando dano De repente Ele ganhou mais uma aceleração Aí E vai eliminar o inimigo Só que se ele já tiver jogado Porque a maioria dos jogadores Builda ele de velocidade Vai ativar a Árvore da Ressurreição E os que tão jogando No final da fila do inimigo Elimina ele no ataque básico Então eu não viajo Tanto na Árvore da Ressurreição Mas nos meus testes Com ele Tem esse probleminha Ainda de um Cosmo Lendário Ofensivo Interessante pra ele Você não sabe se é bom Com corrente Mais corrente Depende do PV do inimigo A mesma forma do Gigante Rei Céu e Terra também Nem todos são mais lentos Do que ele Ainda mais agora Que vai vir todos esses deuses Bufados Que tem mais de 400 de velocidade E o Elcid Vai ficar atrás dele também Mas você pega uma Vibra Ele já é meio rápido Também Não totalmente rápido Então É tenso Talvez o Martinho Pescador Possa ser Eu não sei se o Martinho Pescador Vai agregar Tanto assim O Narciso também Porque ele fica muito Com o PV Full cheio Então Tá difícil aí Encontrar um Cosmo Lendário Realmente pra ele Se boiar Até uma Fada do Pântano Vai ser útil aí Pro Elcid Porque tá tenso Tá tenso Mas enfim O problema dele E mesmo ele não usando Cosmo Lendário De aumentar dano Ele tá causando muito dano Isso é muito AP E assim Ele pode virar o jogo Se ele tiver Estacado Coisa que por exemplo Deixa eu ver Outros atacantes No Meta Que fazem isso É mais complicado É um cano É mais complicado De ele virar o jogo Assim rapidamente Em um único skill Até mesmo O Tanato Ele não consegue Virar o jogo Com tanta facilidade Assim Embora ele Fique vivo Por muito tempo Mas enfim O Elcid É esse cara Que vira o jogo Tipo Afrodite E tipo O Sukiô Só que o Sukiô A gente nem se compara Com o Sukiô Ele já tá meio que Esperando o seu CR Que deve chegar aí Em no máximo Três meses Talvez esse mês Seja anunciado o CR Do Sukiô Também Já que ele é a unidade S Mais tempo Sem CR E pra fechar Última qualidade dele aqui Querendo ou não Ele comparado a Ares É uma unidade Mais barata Eu vou falar As builds recomendável Pra vocês Já começando a partir Da build Treinamento Três, três, quatro, cinco Você vai gastar Vinte e dois livros E vai gastar No treinamento Menos dois de restituição Vai gastar vinte livros Pra ter um Ocid Ok Vai ter o problema Do ataque básico Não estar no level cinco Que faz aí uma diferença Ele destacar de dois Para quatro Ele dobra Se ele deixar Seu ataque básico No level cinco Beleza Mas esse já seria Um Ocid jogável Não top tier Mas dá pra jogar Eu faria Que é o mínimo Diria Que é o mínimo Recomendado Pra você começar A brincar com ele Três, três, quatro, cinco E ele já desbloqueia Todos os seus efeitos Também Agora Uma build Já legal É somente O power attack básico Dele Então você vai Subir aí Mais livros No caso Sete né Mais três Pro level quatro E quatro Pro level cinco Do seu ataque básico Então esse cinco Três, quatro, cinco Você vai gastar Vinte e nove livros Vai ter aí Doze de restituição Então vai cair Para vinte e sete livros Nessa build aqui Você vai ganhar Mais um up skill Né Dele Então você vai cair Para vinte e seis livros O O Se de cinco De cinco Se de cinco Três, quatro, cinco Obviamente Ele poderia ter Uma Potencialização De dano maior O pano aí Sua skill Dois É sua skill Três Beleza Que é responsável Pelo seu dano Mas os stacks Dele também É muito importante Tem muitas lutas Que ele vai dar O ataque básico Na roda Da um E querendo ou não É Dar o ataque básico Dele Você tá upando Sua skill Dois Que o três Porque ele Causa dano Conforme a quantidade De lâminas Que ele adquire Saca Então O power attack básico Dele vai favorecer Você usar combos De aiolos Divino E também De chum MM Não que seja A regra Tá certo Dá pra você A maioria dos jogadores Aqui Não usam aiolos E chum MM Mas se você quiser Usar ele Com esses dois Vai ficar muito da hora Vai dar uma acelerada No alcide Absurda E sem depender Dos inimigos Também Então principalmente Se você tem aiolos Divino E chum Que todo mundo Deveria ter Já vale a pena Você pensar na build 5,3 4,5 Que ele vai ficar Praticamente full stack Na roda da 2 Se dá dois ataques básicos Dele na roda da 1 É quase certo Que o inimigo Vai te acertar duas vezes E dá pra você Principalmente com aiolos Dá duas vezes Skill 2 na roda da 2 Aí o negócio Vai ficar Cabuloso Lembrando que aiolos Dá buff E o chum MM não O chum MM dá aumento De custo De energia Então vai ficar bem OP Esse combi aí Como pontos negativos Do Tsukiyo Ele é muito genérico Ele lembra Personagens De atacante Então Eu não tenho muita Diferenciação Sem quesito Estratégia A diferenciação Do anime Que ele é um personagem Muito OP Ele é acima da média Do que um gestalt Do que um aioli divino Do que um shura Aqui né Clássico Essa galera clássica Então ele é Apenas um DPS OP Ele está OP Pelo feedback Aqui Do servidor chinês Ele é OP E outro detalhe Também dele Que tem muita Concorrência Então como eu disse Para vocês Temos o cano de gêmeos Temos o shura divino Que são personagens Muito OP Temos aí O Thanatos Que é o personagem Um dos mais quebrados Do game Vai chegar aí também Mesmo que vem O Alone Lembrando que o Alone É só para quem Vai pegar Ele na pedra Da onipotência Porque ele não vai vir Na loja Na loja Ele deve chegar aí Lá para o final do ano Como a gente já sabe Então vai Mas quem pegar ele Na pedra da onipotência Vai ter mais um DPS E isso tira um pouquinho Do hype do Elcid Para quem ainda não tem Muitos atacantes Afrodite Divino Cano Alone Thanatos Ele vai ser uma boa adesão Mas se você é um jogador Tipo eu Já tem todos esses DPS Investido Ele vai aí brilhar Um pouquinho menos E pode servir como step Né A Banil Limafrodite Divino E meu Thanatos Então vou usar O Elcid E o cano Ele serve como step Ou os outros Podem servir como step dele Se você está gostando mais Do Elcid O cano de gêmeos Por exemplo Vira step do Elcid Também Então ele é um personagem Que será bem relevante No metagame E por isso Vale muito a pena Dar aquela Raipada nele aí Mas Ele é genérico E em breve Teremos aí o CR de Sukiyo Não sabemos se vai ser quebrado E tem aquelas builds Que nem atacante usa Né Temos as builds Que a gente usa aí Literalmente Um tanto de suporte Também Mas falei aí Um pouquinho do Do Elcid Vamos agora Para a nossa deusa Eris Então A deusa Eris Primeira qualidade A primeira qualidade Dela né A Discord Que seria a sua skill 3 É uma skill muito legal Tá certo É uma skill que Você Não literalmente Causa apenas dano Aleatório do inimigo Já que o inimigo Tem a opção De selecionar qual skill Ele vai poder ativar Senão ele pode Esquipar usando O ataque básico Ou alguma skill de suporte Mas quando o inimigo Utiliza a skill Ele vai aplicar Aquele mesmo efeito Nele também Então se é uma skill De controle ofensiva Vai controlar o inimigo Então é um tornado Lá da Como é que fala Da Serafina É a skill 2 Do Alcamos Vai poder congelar A sua equipe Não é somente O dano Que vai causar O dano bruto mesmo Isso eu acho Fantástico Porque é um caos Que causa Na equipe do inimigo Literalmente Que ela faz Ela não seria nem A rainha da X-Cort Mas sim Rainha não Deusa da X-Cort Mas a deusa do caos Porque ela causa um caos Na build do inimigo Isso é muito Da hora Que a gente pensava Ah os inimigos Vão atacar os próprios inimigos Não Os 2 skill 2 3 É ofensiva A 4 Só o Sagsapuri Que tem Não sei se conta também Que eu nunca vi ela Refletir no ataque Do Sagsapuri Mas enfim É só Até mesmo Skill de custo 0 Que em um dos meus vídeos Que eu trouxe para vocês Estava lá o Shuri Divino E o Shuri Divino Usou o seu ataque 2 No inimigo Então foi É muito da hora É isso aqui Eu acho muito da hora Que ela causa uma Um Como posso dizer Um bug No inimigo Ele fica sincera Usa min skill 2 e 3 Ou não Então acontece isso aí Na Ares também Outro detalhe também Que ela Além de ser uma Ela é uma suporte Mas também é dano Ela pode causar dano Aqui Beleza Mas vamos ignorar Essa parte Mas ela pode ser Um buff De dano Da sua equipe Quando você utiliza Vários ataques Então você pode fazer Uma sequência De personagens Atacando Para aumentar O dano Dos seus unidades Aliadas também Isso é muito Da hora Da Ares E ela também Pode causar dano Então ela vai Buffando o seu dano Aqui para usar Sua skill 2 Isso é muito Show de bola Para causar Sua skill 2 Com dano crescente Sendo que ela Já começa com a skill 2 Ativada passivamente No inimigo também Então além de Ela ser uma buff Ela também é uma Causadora de dano E é um dano Bem decente Ainda combo Ainda combo De sangramento E de queimadura Não diretamente Mas indiretamente Ela está fortalecendo Quando você está Com o Lune O Shuri Sapori Por exemplo E o Albafika Vai dar uma fortalecida Para eles Não para ela Já que o Shuri Sapori Fortalece ela No caso Porque dá duplação Para ela Então E duplação É muito importante Principalmente Se você quer usar A build Da maçã Porque tem Tempo de espera De uma rodada Então você usa O ataque básico Com o Shuri Da duplação E ela pode reutilizar Aqui a maçã Novamente no inimigo E para fechar A terceira qualidade Que eu vejo Que vocês poderiam Curtir demais É a sua estratégia única Nenhuma unidade Tem essa estratégia De fazer os inimigos Atacarem eles mesmos Tem a confusão Dos sagas E tal Que faz o inimigo Jogar nele mesmo Mas é apenas Uma única vez E é isso E mesmo assim Só o Shuri Sapori Está no meta E nem é utilizado Tanto assim Essa estratégia É muito mais consistente A estratégia Da Ares também E é isso Eu acho que O que mais chama A atenção dela É essa estratégia única Dela Colocar a maçã No inimigo E ainda por cima Poder causar Outras formas De dano E buff Então ela faz Muita coisa Num único kit Beleza A única coisa Negativa dela Que comparada A outros deuses Ela não tem Uma sobrevivência Tão alta Ela lembra muito Uma vibe de serafina Bem papelzinha Comparada a outros Não, nem Mas Tarnato Também é papelzinho Mas Tarnato Tem um roubo De vida infinito Então ele tem Uma sobrevivência Absurda Por causa do roubo De vida dele infinito Usou até Quem Arthur Recuperou metade Da vida dele Então Tem esse lance Que a Elis Que a Elis É muito mais vulnerável Mesmo que ela tenha Aquele Recuperação de PV Que recebeu O buff ontem Mas ainda Não é uma coisa Tão relevante Mas tem uma sobrevivência Acima da serafina Que nem Redução de dano Ela tem Então falando Um pouquinho De coisas negativas Da deusa Elis É referente A sua própria maçã Porque a maçã Embora ela Tem um esquema Muito legal Mas é manipulável Pelo inimigo Então o inimigo Pode sim Usar Estratégia Já não vou usar Minha skill mais forte Aqui vou usar A ataque básico E aí vou usar A minha skill 2 e 3 Mais flopada De um doco divino Por exemplo Pra Que não ativa o sangramento Só como gerador de energia Pra tentar ativar ali Um ataque Da minha skill 2 Saca? Então Tem Algumas jogadas Manipuláveis Mas não são todas E algumas também Pode ser ineficiente Igual por exemplo Da Persephone Pô Persephone Vai ativar semente No inimigo Como? Se ele tem que usar Ataque básico Na sua própria formação Não tem como Então Vai ter Alguma unidade Ou outra Que vai dar Uma flopada Ao Deftero Usando por exemplo No inimigo Nem sei como seria isso Mas enfim Mas no geral É bem interessante A fruta da Discord É manipulável Mas a maioria das vezes É meio Estranho É A maioria das vezes É legal Quer dizer A Tena Também é uma outra Que é meio estranho Assim Atacar o próprio inimigo Porque ela não Causa tanto dano Assim E se ela acertar O alvo Inimigo Que está comendo A gente ter 5% da vida Será que ela executa O alvo da maçã? Seria interessante Nunca vi isso aí Acontecer também Então é isso Que eu poderia falar Da deus aéreos Fora que ela Dependendo da build Do inimigo Se for uma build Que só usa muitos Suports Ela fica Muito fraquecida É um tapinha É a build Retranca Que dá um tanto De ataque básico Que tem Natanatos Abafica Só fica usando Tec básico A maçã Fica inútil E até ela ser eliminada E o inimigo volta A usar suas skills 2 e 3 E o outro defeito dela É por ela ser uma deusa Então por ser uma deusa É um investimento Muito mais caro Uma build dela De suporte Seria aí 1, 1, 4, 5 Você gastaria aí 32 livros Teria aí 1 livro de restrição Verde Então conta como 2 Daria 30 livros Ela 1, 1, 4, 5 Ficaria como se fosse Um Shura divino O Elcid Ela Manca sim Só para suporte Já seria uma vibe aí Do Do Elcid Beleza 1, 4, 5 Acho que É uma das melhores Dá para fazer 1, 4, 4 Tá Mas eu acho 1, 4, 5 Legal Dá para você fazer 1, 4, 4, 4 Também Beleza Essa build Dá para você Utilizar ela E tem a melhor Que é 1, 4, 5 5 1, 4, 5 5 é que fecharia O treinamento E você gastaria 52 livros Dá para oupar 2 personagens Então é muito caro Uma Eris Bem Upadinha Aí Tá Ela Com dano E suporte Discórdia Então é 1, 4, 5 5 Só o ataque básico Dela Que não vale a pena Dar aquela Upada E assim O que eu posso dizer Para vocês Que embora O Elcid Ele é um porcionagem Mais genérico Então dependendo Se você já tem Aí Ophrodite Cano, Thanatos Alone CR Por exemplo Ele já perde Um pouquinho mais Do brilho A Eris Eu ainda Acho melhor Uma Artemis Uma Serafina Por exemplo Quem mais Aqui A Sasha Por exemplo Também Eu acho Uma unidade Mais interessante E claro O Shun MM Um dos melhores Essa aí Do game Eu acho Melhor Ela ainda É top T Ela deve Entrar Entre T 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 Então Então Esses personagens Eu lembrei Que eu poderia Citar Por exemplo Que são Unidades Mais interessantes Caso você ainda Não investiu Eu iria pensar Se iria investir Na Eris Ou pelo menos Fazer um investimento Mais barato Nela Tá 1344 Talvez Pra deixar Um pouquinho Mais barata Vai ser jogável Mas Os livros Eu deixaria Pra esses outros Suportes Seraphina Sacha Artemis Oxeus E Shun MM Que eu achei Que é muito Mais interessante Nos meus testes Play Mas não querendo dizer Que ela vai ser ruim Eu achei Mais da hora Que um Hypnos Mais da hora Que uma Persephone Né Exclamação Nem conta Né Achei A parte A parte A um caso A parte Né Então Tem outros Suportes Que eu achei Mais interessante Que a Marechal Que tá voltando Aí Pro meta Então Ela é mais interessante Do que vários Suportes Ela vai ficar Entre os top De suporte Mas esses aí Eu faria Mais questão De upar Por exemplo Então Avalie aí Né Referente aos seus investimentos E se realmente Vai valer a pena Investir aí No personagem Referente ao resultado Da enquete A enquete Ela ficou 64% De jogadores Dos 308 Que participaram aqui Mais interessados No El Cid E 36% Na Ares Beleza Então Tá mais voltado Aí Para o El Cid É O Nen O que você acha disso Eu não sei Eu sou mais a Ares Pra falar a verdade Que eu sou mais A favor De suporte Mas a comunidade É mais a favor De DPS Então É isso galera É isso Aí vai com o que você Vai querer mais aí Mas eu gosto mais de suporte Pra sua estratégia Mais única Que DPS Que é muito mais Genérico Também E referente Aos buffs Tá aqui o resultado Dos buffs Também Qual que a galera Achou mais Tá mais hypado Em testar E achei interessante O Hacks Tá bem aqui Posicionado Comparado A Atena E gostei de ver Como que O Hacks Ficou assim Bem Voltado Que o Poseidon Já era previsível Também E é isso Tá galera Pra amanhã Deve chegar aí Os buffs Chegando os buffs Eu devo trazer Uma live E depois trazer aí As minhas primeiras impressões Ao jogar Com eles Nos duelos Galácticos Essa semana Também Fechou Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido o vídeo De hoje Comenta aí O que que você Achou dos resultados Da enquete E por qual motivo Você vai upar Cada personagem O melhor dos mundos É que você tenha Recursos aí Para investir Nos dois E lembrando Que em breve Vai ser anunciado O próximo S Também né Quem será o próximo S Há algumas semanas aí Pra frente Já vai ser divulgado Os easter eggs Do próximo S Até o que que você gostaria Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau